Cara, eu não sei o que que acontece com a Naughty Dog e que os caras não conseguem manter um jogo deles sem vazar, véi, é absurdo, tipo, o The Last of Us Part 2 vazou o enredo inteiro, inclusive com spoilers de quem ia falecer ali no jogo, né, e vazou, tipo, bem antes do jogo sair, o que deu muita conversa na internet na época, e aí o anúncio do remake do Part 1 vazou antes do evento e quebrando total aquela surpresa, né, que a gente teria no evento apesar dos rumores que já tava tendo, e agora vazou muita coisa do remake do Part 1, e cara, é insano isso, né, eu não sei como é que é o controle dos caras ali dentro, mas não aparenta ser um negócio muito bom, tá, inicialmente vazaram algumas imagens, o que os fãs gostaram bastante, tá, vazaram imagens de alguns trechos, algumas partes, vazaram imagens de menus, dos controles, por exemplo, tá, até aí os fãs estavam achando legal, porque por mais que esse remake seja um remake que a gente fala que é desnecessário, ele tá bonito, né, ele tá mais bonito que o primeiro, e aí já saíram essas imagens do The Last of Us, a galera realmente falou que tava bonitinha e tal, até vazar um trecho de gameplay, e aí mudou, eu vi basicamente 90% dos fãs reclamando da gameplay do jogo, e eu fiquei até impressionado, porque eu acho os fãs de The Last of Us muito emocionados com o jogo, então acho que qualquer coisa que a Naldi-Dog mostra, os caras ficam muito felizes, fã é assim, mas eu acho que os The Last of Us são mais, tá, mas eu fiquei bem assim, né, surpreso, teve muita gente criticando, e a gameplay realmente, né, mostra algumas coisas que se realmente for essa gameplay que vai sair, teve umas mentirinhas aí, né, umas mentiras aí, embutida pela Sony, pela Naldi-Dog, tá, e é disso que a gente vai comentar aqui também, o jogo aí vazou, né, as fotos, e depois vazou a gameplay, e aí a galera começou a criticar, por quê? Porque se a gente for lá na PSN, né, vou mostrar aí uma imagem pra vocês, eles falam uma coisa muito interessante sobre o jogo, que tá sendo falada bem lá, assim, do começo, tá, ele fala aqui, que houve uma reformulação total da experiência original, reproduzida fielmente, mas incorporando mecânicas de jogabilidade modernas, controles aprimorados, opções de acessibilidades ampliadas, tá, e o que chama atenção aqui é essa questão de gameplay moderna, muita gente achou que a gameplay seria igual, né, ou adaptada pra ser muito parecida com The Last of Us Parte 2, aí eu não vou mostrar a gameplay vazada aqui, porque a Sony tá derrubando tudo, tá, então eu não vou fazer, eu não mostro vazamentos assim, eu comento sobre, mas não posso mostrar, senão já era esse vídeo aqui, beleza? Mas se vocês deram o Google aí, vocês acham muito facinho isso aí, ou até no YouTube vocês acham, mas, né, constantemente a Sony vai derrubando e vai e aparece outro, né, mas enfim, eu não vou me arriscar a mostrar nada aqui. E essa gameplay, acontece que ela está idêntica à gameplay do The Last of Us Parte 1, não houve evolução na mecânica de gameplay, né, inclusive, uma das coisas que a galera cogitava era alguma das melhorias da gameplay do The Last of Us Parte 2, por exemplo, como a esquiva que você podia usar, ou o fato de você poder andar rastejando pelo chão. E, como vazou o controle, né, o mapa de controle do The Last of Us Parte 1, a gente consegue ver que não tem essas mecânicas no jogo, você não pode fazer aquele agachamento todo ali, que era bem da hora, ou você também não pode, por exemplo, ir pro Combate Miri e se esquivar, isso tá igualzinho no primeiro jogo, tá, então, tipo, não teve melhorias. As animações também, embora eles falaram que melhoraram uma coisa ou outra, as animações de troca de arma ainda tá meio esquisita como o do 1, que era meio, o braço dava uma abogadinha assim, né, então também não teve grandes mudanças de animação assim, tá, então o Combate tá muito idêntico ao primeiro jogo, sendo que fala aqui que vai ter melhorias na gameplay, né, e essas melhorias na gameplay eram o que a gente esperava do jogo, de fato, essas melhorias no Combate, e não rola, cara, então, muitos fãs começaram a reclamar disso depois de ver a gameplay justamente pelo Combate estar estritamente idêntico ao primeiro jogo, quando eles falaram que teria melhorias, só que com gráficos melhorados, e aí, cara, eu vi uma punhalada de gringo reclamando, eu gosto de falar de gringo porque muita gente fala, mas isso aqui é só no Brasil, não, muito gringo reclamando, eu vou pagar 70 euros nisso aí, não vale, 70 dólares nisso aí, não vale, 70 dólares pra isso, não sei o que, blá 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 blá, muito gringo começou a reclamar, e com razão, né, realmente é algo que aparentemente foi prometido, não foi diretamente prometido assim, mas deu a entender isso, e chega lá e não ter essa melhoria na gameplay é zoado, tá, mas, calma aí, também, tipo, eu não coloco minha mão no fogo por quase nenhuma empresa aí de jogos, tá, mas tem um pequeno benefício da dúvida aqui, mas que também não dá pra saber, a princípio, o jogo vai sair assim, por quê? O jogo, né, ele vazou, ele não foi mostrado oficialmente pela NautiDog, e tudo indica que quem vazou foi um funcionário de QA, né, de Quality Assurance, que eles pegam o jogo pra testar e descobrir bugs, descobrir coisas que quebram o jogo, coisas que estão erradas ali no jogo e reportar pra empresa, tá, Mas, aparentemente, parece que esses trabalhos estavam sendo remotos, então foi feito no PC ali, ou no console do cara, e ele vazou. Isso pode indicar que ainda esse vazamento é algo antigo, né, uma versão antiga, uma build antiga do jogo, e que esse combate foi melhorado. Mas eu não ponho muito minha mão no fogo por isso, tá, eu acho que o combate vai vir dessa forma, se melhorar, ótimo, mas o que tudo indica é que é assim que vai ser, tá, mas ainda tem essa pequena chance de ser algo aí que é uma versão antiga, que ainda não tinha os combates melhorados. Mas eu acho difícil, tá, e, caras, é o que eu falei, eu não acho que esse remake seja necessário, e se fosse pra ter um remake desse, né, eu acho que para os jogadores de Playstation, ou deveria vir no serviço da Plus, ou deveria, sei lá, sair por 50% de desconto pra quem já tem o The Last of Us Part 1, o The Last of Us 1, né, remaster, ou a versão de Playstation 3, pelo menos um remaster, vai, eu acho que deveria ter esse desconto, né, eu acho que seria justo, e aí no PC, que como ninguém tem, né, realmente você pode lançar full price lá no PC, né, mas no console, que a galera já jogou, e jogou, tipo, não faz muito tempo, comprou duas vezes, talvez, o cara jogou no Play 3, aí comprou o remaster no Play 4, ele não vai ter um descontinho nesse remake, é muito ruim. Então eu acho que a melhor abordagem da Sony com esse remake, pra evitar essas polêmicas todas, seria isso, ou dar 50% de desconto aí pra quem já tinha o jogo, o lança ali logo no primeiro dia, ou no mês seguinte, sei lá, na Plus Collection, na Plus Extra lá, seria uma ótima forma, sabe, mas vai entender. O The Last of Us Part 2, ele é muito mais criticado em questão do remake, né, porque eu vejo muita gente chegar na internet e falar, ah, pô, tá criticando o The Last of Us Part 2, mas não tá criticando o remake de Dead Space, que vão cobrar 70 doletas. Galera, quando a galera reclama de um remake por 70 doletas, quando as pessoas reclamam de um remake por 70 dólares de um jogo, a galera tá reclamando de tudo. É que acontece que o The Last of Us não adianta, é o mais popular, o The Last of Us tem muito público. O que você acha que vem demais? O The Last of Us é um Dead Space. Não tem comparação. Então é óbvio que a gente vai ver muito mais gente cair em cima do The Last of Us, que é muito popular, do que de um remake de um jogo mais nichado. Então, isso é normal, cara. Isso é normal, mas isso não quer dizer que isso anule que o outro jogo tá fazendo. É porque o The Last of Us é o mais popular, tá? Mas é isso aí. Os fãs não gostaram muito. Pode ser que houve umas mentirazinhas aí por parte da melhoria da gameplay do jogo. E quando lançar, a gente vai ver. Se foi isso, vai dar polêmica. E é. É isso aí, né? Infelizmente, é um remake que ia se envolver em polêmica porque não é tão necessário assim quanto um jogo datado. Mas, é, não tem. É, a vida é dessas coisas aí, né? Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no Popovies e tchau!